Bom, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a bênção do Senhor, vamos entender um pouquinho o que é a bênção do Pai sobre a vida de seus filhos, Salmos 3 verso 8, nós vamos refletir nesse versículo, a palavra ela diz assim do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, vamos ter então a palavra de oração irmãos nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque tu és o amado da nossa alma obrigado Pai por todo esse dia que o Senhor nos concedeu, desde pela manhã, pela comunhão com os irmãos no café da manhã, estudo da palavra, por essa tarde tão agradável, também Pai por essa noite que o Senhor nos congrega nessa noite para dizer algo para nós, muito obrigado porque o Senhor sempre tem algo para nos dizer e a tua palavra ela tem um poder de nos edificar, de nos vivificar Pai, seria de nós se não fosse o Senhor o Senhor fez tudo por nós, o Senhor se deu a nós, o Senhor deu o teu filho e com teu filho o Senhor nos deu todas as coisas nessa noite Pai, ministra aos nossos corações porque nós desejamos e queremos ser ministrados pelo Senhor queremos que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração e agora Pai, fale conosco no nome de teu amado filho Jesus, nós oramos amém irmãos, a bênção do Senhor ela está muito clara aqui nesse Salmo 3, versículo 8 primeiro lugar, primeiro lugar que ele não vai abençoar de maneira nenhuma, alguém que não seja filho primeiro que do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção nós sabemos irmãos que Deus, ele abençoa inclusive os homens ímpios inclusive aqueles que de fato nunca irão crer no Senhor eles são abençoados mas de que maneira? a palavra fala que existe uma graça comum na qual Deus faz com que o sol nasça para justos e para injustos a chuva do Senhor ela cai sobre os justos e sobre os ímpios irmãos, Deus ele é tão misericordioso que se ele fosse de fato executar todo o seu desígnio executar tudo aquilo que ele estabeleceu na sua palavra, na sua lei com relação a nós certamente muitos já estariam perdidos porque queridos irmãos vocês se lembram aquele texto tão conhecido de nós de Deuteronômio capítulo 28 de 1 até o versículo 14 ali existem as bênçãos em decorrência da obediência aos seus mandamentos em outras palavras quando Deus estabeleceu na sua palavra quando Deus então escreveu aquilo aqueles mandamentos para o povo de Israel e também para nós porque nós não podemos anular a lei embora nós morremos para a lei nós vamos já entender isto como que a bênção ela chega até nós de uma forma tão abundante tão rica né então aquele lindo capítulo de Deuteronômio 28 de 1 a 14 os 14 primeiros versículos ali ele descreve discorre de uma forma tão clara e objetiva nítida todas as bênçãos que o povo de Israel receberiam se eles então obedecessem ao Senhor cumprisse os seus mandamentos e do versículo 15 até o versículo 68 ali estão todas as maldições em decorrência da desobediência aquele capítulo é muito interessante se nós entendermos e analisarmos irmãos cada versículo daquele capítulo de Deuteronômio capítulo 28 nós vamos então entender o que significa a bênção que Deus colocou em Cristo e quando colocou Cristo em nós naquela expressão de Efésios 1 3 que diz assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo então por que que Deus nos abençoa em Cristo primeiro irmãos que para que a a bênção chegasse até nós era necessário o cumprimento de toda a lei nós não tínhamos a capacidade de cumprir a lei dele Paulo descreve isso lá em Romano 7 porque a lei é santa mandamento é justo e bom mas nós somos vendidos ao pecado somos carnais Paulo está se referindo ele disse aquilo antes de ter uma experiência real com Cristo porque em Romano 7 5 ele diz assim quando vivimos na carne né mas então Paulo ganhou uma experiência com o Senhor o caminho de Damasco nós conhecemos aquela história linda quando então Paulo pegou ali cartas dos principais sacerdotes e para ir prender ali os do caminho aqueles irmãos que eram tão perseguidos e lá chegando a Damasco então o Senhor se apareceu para o apóstolo Paulo para Saulo de Tarso então ele teve uma grande visão aquele clarão aquela luz aquele esplendor então ele ficou cego durante três dias ele não via coisa alguma muito interessante então aí irmãos o apóstolo Paulo ele entendeu exatamente aquilo que Cristo é porque Paulo viu toda a realidade de Cristo como que nós sabemos disso se você ler a carta de Efésios capítulo 1, 2 e 3 ele é lindo ele é perfeito que vai mostrar como que não que Paulo fez uma sondagem de Cristo mas Cristo é insondável mas Paulo teve um lindo discernimento abençoador ali em Efésios capítulo 1, 2, 3 três capítulos muito interessantes e os outros mais ascensionais mais profundos ainda ele mesmo vai se referir dizendo do discernimento que ele teve em Cristo Jesus todo o discernimento daquilo que Cristo é e fez então Cristo é e fez ele não fez tão somente a obra da cruz ele fez ou seja ele cumpriu toda a lei todos os mandamentos ele cumpriu a risca no Salmo 19 os três primeiros versículos diz que ele cumpriria os seus mandamentos a risca e ele mesmo disse que nenhum tio ou um jota nada cairia da lei tudo se cumpriria então ele que deu a lei através de Moisés ele veio a este mundo e cumpriu toda a lei toda a lei foi cumprida na pessoa de Cristo ele cumpriu então irmãos vocês entendem que aquelas aqueles primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28 de 1 a 14 todas aquelas bênçãos não é para nós corrermos atrás delas e tentar cumprir a lei de Deus que nós não vamos conseguir somente uma pessoa teve a ousadia a capacidade a competência a suficiência de cumprir que é o nosso Senhor Jesus Cristo ele é o cumprimento da lei que Paulo vai dizer lá em Romanos 10 4 porque o fim da lei é Cristo para o Filho de Deus não existe mais lei a ser cumprida porque ele cumpriu tudo então existe muitas pessoas que estão ainda tentando cumprir a lei querendo fazer com que realmente através do seu esforço na energia da carne cumpram a lei mas se você de repente Paulo fala isso Tiago fala isso também se você cumpre ou deseja cumprir toda a lei mas você tropeça em um só ponto você se torna culpado de todos irmãos mas que maravilhoso é nós sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei todos os profetas todos os mandamentos do Pai claro que quando nós cremos em Cristo quando nós cremos naquela obra consumada do Calvário onde ele morreu e nos levou a morrer no seu corpo naquela cruz fomos ressuscitados juntamente com Cristo e nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo onde Cristo está desta do Pai por isso que ele diz lá bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo ele está lá nós estamos nele pela fé mas irmãos as bênçãos de Deus vem sobre nós não temos que correr atrás das bênçãos elas vêm até nós porque Cristo cumpriu irmãos vocês entendem que todas as bênçãos ou precisamos entender que todas as bênçãos foram colocadas em Cristo o Pai colocou todas as suas bênçãos em Cristo agora onde Cristo está meu querido minha querida irmã está dentro de nós vocês entendem porque nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais queridos entenda uma coisa guarde bem isso aqui por favor nunca se esqueça disso que nada de Deus é pequeno nada de Deus é pequeno nada de Deus é pouco e nada de Deus é mesquinho você se lembra daquele texto abra sua Bíblia por favor em Lucas capítulo 12 vamos hoje ver alguns textos muito pertinentes relacionados a bênção do Senhor sobre as nossas vidas vamos ler aqui o versículo primeiro 32 eu queria que você avaliasse e meditasse e pensasse nesta grande bênção que lhe foi dada na pessoa de Cristo Jesus então veja o que ele compartilhou comigo e com você ele diz assim em Lucas 12 versículo 32 Jesus dizendo para os discípulos e também para nós nesta noite ele diz assim Lucas 12 32 não temais ó pequenino rebanho nós somos o rebanho do Senhor porque irmãos ele falou pequenino porque não é multidões é pequenino rebanho entende porque não são todos que vão crer na obra do calvário consumada muitas pessoas creem que Cristo morreu pelos seus pecados é uma verdade tem que ser proclamada em alto em bom som mas onde envolve a experiência de regeneração do pecador temos que crer de fato que nós também fomos inseridos no corpo de Cristo onde nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo irmãos se essa não fosse a experiência a nossa experiência o nosso cristianismo não é o original não é o verdadeiro não é aquele que advém as bênçãos de Deus primeiro ele fala aqui não tem mais o pequenino rebanho porque porque o vosso pai que palavra doce é essa ser apreciada e eu e você que cremos somos filhos de Deus quem é teu pai criador de todas as coisas o sustentador de todas as coisas nele nós existimos movemos respiramos dormimos descansado então porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino irmãos você acha que isso aqui é pouco irmãos o pai se agradou a dar a mim a você o reino porque que o pai agradou a dar a nós o reino você se lembra quando Jesus foi batizado que ele levantou ali do Rio Jordão quando João Batista contemplou o Senhor Jesus e viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea uma pomba lembra daquela voz que foi ouvida que o céu se rasgou o céu se abriu então João ouviu aquela voz este é o meu filho nele eu tenho todo o meu prazer tenho todo o meu agrado então quando a palavra fala aqui que o pai se agradou o pai teve um prazer pai teve um agrado em dar para mim para você o seu filho isso aqui significa irmãos que é por causa de Cristo que habita em nós vocês estão me compreendendo aqui irmãos que coisa mais preciosa então porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino então por que que o pai se agradou porque existe uma pessoa que habita em nosso interior que o pai tem todo o seu agrado é o nosso bendito e amado Senhor Jesus Cristo o pai tem prazer no filho irmãos e por causa do filho nós somos feitos filhos de Deus porque nós recebemos mas João 12 vai dizer que a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome e crer significa que nós estamos naquela linda união com Cristo o que que é crer em Jesus Cristo é eu estar unido a Cristo então então o pai tem todo o seu agrado em Cristo e Cristo está em nós então irmãos vocês entendem agora porque que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8 32 porque se Deus não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará com ele todas as coisas meus irmãos que privilégio nós temos irmãos como o pai se agrada em nós não porque nós somos alguma coisa mas porque nós carregamos dentro do nosso coração o bendito e poderoso e soberano Senhor Jesus Cristo aquele que nos ama em seu sangue nos libertou nos purificou dos nossos pecados ele é o rei dos seis e ele deu o seu reino para nós ele dividiu o seu reino conosco irmãos existe benção maior do que essa porque o vosso pai se agradou em darmos o seu reino agora queridos eu quero que vocês voltem no versículo 31 aí desse mesmo capítulo diz assim Jesus está dizendo buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas irmão nós temos um reino é para nós buscarmos o reino o que é o reino de Deus é tudo que Cristo é ele dividiu conosco agora Cristo é o rei onde Cristo está está o seu reino em Lucas 17 21 a palavra fala que o reino de Deus foi colocado dentro de nós nós já temos um reino em realidade espiritual ele compartilhou conosco o seu reino irmãos nós não somos apenas súditos do rei nós somos participantes deste reino é um reino de misericórdia é um reino de amor lembra de Colossenses 1,13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor então para nós contemplarmos este rei com o seu reino precisamos de visão espiritual precisamos de fazer perguntas ao Senhor Jesus quando estamos lendo as escrituras sagradas essas escrituras que você tem na sua mão este é o testamento de todas as riquezas que pertence a você e a mim então leia o seu testamento porque ele já morreu não pode haver testamento se não houver morte mas nosso Senhor morreu pagou o preço e o nosso Senhor irmãos ele morreu mas ressuscitou mas ele é muito rico e você tem na sua mão o testamento dele que é para você este testamento aqui é para nós a palavra foi dirigida para nós irmãos não tenha preguiça de ler as escrituras tudo que você encontrar na palavra tudo que você percorrer na palavra é seu é seu por favor entenda isso você precisa de compreender isso irmãos isso é tão maravilhoso vocês se lembram quando então Deus disse para Abraão assim que ele entrou lá na terra de Canaã percorre a terra na sua largura na sua extensão e diz também para Josué o lugar todo lugar que pisar a planta do vosso pé será teu mas percorre a terra percorre essa terra ou seja conheça aquela terra é uma figura de Cristo conheça Cristo conheça Jesus tudo que nós temos está nele percorra ele na sua altura na sua largura na sua profundidade irmãos abra sua Bíblia por favor no livro de Efésios na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 3 veja que tamanha bênção nós temos aqui claro que aquela terra faz uma alusão a pessoa de Cristo diz assim Efésios 3 versículo 16 olha que interessante aqui amados diz assim versículo 16 para que segundo a riqueza da sua glória veja aqui irmãos que o nosso Senhor ele é muito rico segundo a riqueza da sua glória vos conceda o que é conceder? é dar para para nós nos conceder que sejais fortalecidos com poder com que poder nós somos fortalecidos irmãos? com qual poder que nós que nos fortalece atos 1 8 a palavra fala assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas fortalecidos com poder mediante o seu espírito está vendo aqui o espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor então aqui temos algumas responsabilidades nós temos que estar arraigados o que é arraigados? plantar raízes estar enraizados aonde? arraigados alicerçados em amor Deus é amor a nossa raiz tem que estar nele plantados em Cristo ele disse todo ramo que está em mim não produz fruto ele corta então nós estamos em Cristo mas ele também está em nós estamos alicerçados arraigados nele em amor a fim de poder diz a única maneira irmãos de nós compreendermos com todos os santos qual é a largura e o cumprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que seja estomado de toda a plenitude de Deus irmãos existe bênção maior do que essa mas nós precisamos irmãos estar juntos congregados porque é no meio do povo de Deus onde Deus abre os céus e abre a sua palavra escancar o nosso coração para que então nós venhamos a compreender com todos os santos a largura o cumprimento e a altura e a profundidade dessa riqueza que nós temos em Cristo Jesus ele é muito rico irmãos ele é precioso para nós estão me compreendendo aqui irmãos então ele se agradou em dar-vos o seu reino amados frequentemente as bênçãos mais reais elas se manifestam a nós mediante muitas vezes através de dores através de perdas através de desapontamentos apontamentos irmãos através de algumas perdas que nós sofremos na nossa vida todas aquelas perdas são livramentos que o Senhor nos proporciona estão me compreendendo? muitas dores nas quais nós venhamos a sofrer a gente não sabe porque as maiorias das bênçãos de Deus elas chegam até nós disfarçadas em caixinhas de tribulação muitas vezes até de dores quantas vezes irmãos e eu talvez por alguma dor Deus me livrou de tantas parrelas eu não podia ir determinado porque estava com dor e ai se eu fosse estaria totalmente perdido tinha certo chinês cristão claro que de lá da China ele morava em uma aldeia e ele era muito respeitado naquela aldeia e ali ele todos consideravam ele como uma pessoa muito abençoada mas um dia ele deixou aquele portão da aldeia aberta e um cavalo fugiu interessante que aqueles outros lá diziam o seguinte mas que azar hein fugiu teu cavalo e ele disse assim azar ou bênção precisa parar para pensar meu cavalo eu esqueci o portão aberto eu esqueci mas eu não creio que foi azar mas será que não é bênção passou um dia passou dois dias três dias no quarto dia o cavalo voltou e trouxe mais três cavalos selvagens naquela época e trouxe ai eles disseram mas que sorte não não é sorte é bênção do Senhor interessante irmãos que aqueles três cavalos selvagens que aquele cavalo trouxe o filho deste chinês muito respeitado ele então foi domar o cavalo um menino de ia completar aí os seus 19 anos um jovem e ele montou naquele cavalo selvagem para adestrar para amansar o cavalo e ele acabou caindo e ele quebrou a perna ai de novo aquelas pessoas disseram para ele o seguinte mas que azar teu filho tão novo quebrar a perna ele disse assim azar ou bênção irmãos não passou um mês e meio estourou uma guerra lá na China e todos os jovens foram ali arregimentados para ir para a guerra e para morrer para batalhar até morrer e o filho daquele sábio não foi porque ele estava com a perna quebrada é nesse sentido que muitas vezes as dores nos livram de muitas coisas estão me compreendendo irmãos porque irmãos nós temos na expressão de provérbios que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos para que ele de alguma maneira endireite as nossas veredas estão me compreendendo então na vida de um filho de Deus irmãos Deus o Pai ele tem e está no controle de todas as coisas ele não perdeu o controle de absolutamente nada ele tem o domínio de tudo então tudo que acontece com os filhos de Deus é por permissão de Pai do Pai mas Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar vamos ler um texto aqui muito interessante conhecido dos irmãos profeta Jeremias capítulo 32 irmãos nosso Senhor não faz outra coisa a não ser nos abençoar Jeremias 32 lembra lembra o nosso texto base que do Senhor vem a nossa salvação e sobre o seu povo a sua bênção primeiro ele nos salva para depois nos abençoar embora nós sabemos que a salvação é uma bênção agora Jeremias 32 versículo 39 ele diz assim olha dar-lhe eis um só coração o que é um só coração? é uma unidade nós um só coração nós vamos pensar da mesma maneira ter o mesmo pensamento ter o mesmo sentimento ter o mesmo amor então dar-lhe eis um só coração e um só caminho nós não temos caminhos nós temos o caminho o caminho é Cristo para que me temam todos os dias para o seu bem esse para o seu bem esse bem aqui no hebraico para que sejam abençoados estão me entendendo? e não para aqui irmãos e bem de seus filhos para que a bênção esteja sobre você e sobre os seus filhos estão me entendendo? agora veja aqui o versículo 40 olha como que este Deus é um Deus abençoador farei com eles aliança eterna irmãos aliança que Deus fez conosco ela é uma aliança eterna ele disse que enviaria o seu filho e enviou o seu filho a obra da cruz foi uma obra eterna quando nós cremos que fomos identificados com Cristo unidos a Cristo na sua morte e insuaição nós somos filhos não apenas filhos mas filhos eternos do Pai é uma aliança eterna uma aliança indissolúvel ele diz lá em Romanos capítulo 11 que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis se ele lhe levou você a crer pela graça em Cristo crucificado você é um filho de Deus você nunca vai ser desfiliado está me compreendendo irmão? isso é muito interessante então farei com eles aliança eterna partiu de Deus a salvação partiu de Deus todas as coisas partiu de Deus para nós então veja aqui aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem o que Deus está dizendo para nós aqui? eu não vou deixar de vos abençoar Deus não faz outra coisa para nós a não ser nos abençoar irmãos que lindo é o nosso Senhor e o que mais aqui? e porei o meu temor no seu coração para que nunca para que nunca se apartem de mim está vendo aqui? que coisa maravilhosa e continua o texto alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem de novo a benção eu vou me alegrar em vocês e vou abençoar vocês planta-lo eis de que forma? firmemente nesta terra nesta terra é Cristo terra de Canaã Deus nos plantou em Cristo fomos enxertados em Cristo de todo meu coração e de toda minha alma irmão às vezes nós não atentamos para aquilo que nós estamos lendo Deus nos plantou em Cristo demonstrando um amor tão profundo tão incompreensível que a gente não compreende esse amor que Deus está dizendo pensa aqui comigo Ele é eterno Ele é todo poderoso Ele é o Deus que tem um amor infinito com o amor eterno te amei então veja aqui o versículo 41 queridos planta-lo eis firmemente nesta terra de todo meu coração irmãos não ficou mais nada para Deus nos dar a não ser o seu filho Ele deu tudo para nós Ele se doou para nós Ele nos deu de todo nosso todo o coração dele para nós você compreende isso meu querido irmão quanto que eu e você nós somos amados pelo Senhor irmãos que amor é esse que amor é esse nós temos como filhos de Deus se lambuzar neste amor este amor traz para nós uma bênção tão segura porque é um amor perfeito o amor perfeito lança fora todo medo é um amor maravilhoso um amor grandioso um amor gracioso é um amor que levou Deus em Cristo morrer na cruz que amor que é isso de todo meu coração de toda minha alma agora olha o 42 parece que não cessa o amor do Senhor nunca cessa porque assim diz o Senhor assim como os fiz vir sobre este povo todo este grande mal este grande mal aqui irmãos claro que aqui no contexto de Jeremias é que eles morreram eles foram levados castivo para Babilônia mas para nós é uma alusão a nós também é uma figura da nossa escravatura éramos escravos do pecado do mundo de nós mesmos mas Cristo veio e arrancou a unção quebrou todo o nosso jugo entende? então fez vir todo este mal todo este mal envolve não apenas o pecado que nós nascemos que ele tirou mas também envolve irmãos toda a natureza porque toda a natureza geme por causa deste mal que não tem nada a ver com o Pai este mal este mal que ele veio sobre nós é consequência do pecado de Adão e Eva dos nossos pecados que ele libertou-nos então como fiz vir este grande mal assim lhes trarei todo o bem toda a bênção que lhes estou prometendo irmãos se você ler Filemón 1 6 ele vai dizer o seguinte de todo o bem que há em nós para com Cristo nós temos todo o bem porque nós temos a pessoa linda do Senhor Jesus Cristo habitando em nós queridos irmãos Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas ele não perdeu o controle de nada ele governa todas as coisas nos deu todas as coisas e governa também a nossa vida irmãos nós temos andado no Espírito se nossa vida não formos guiados pelo Senhor pelo seu Espírito ele não pode governar a nossa vida ele é o Senhor da nossa salvação mas ele deve ser o Senhor da nossa vida aquele que nos governa aquele que nos dirige aquele que nos guia esse é o nosso amado Senhor meus irmãos então irmãos tudo que você tem você recebeu e das boas mãos do nosso Pai Celestial abra sua Bíblia em João capítulo 3 João capítulo 3 vamos ler aqui um versículo apenas hoje nós falávamos com jovens aliás o nosso irmão estava comentando que tudo provém de Deus tudo provém de Deus segundo Coríntios 5 18 agora aqui em João 3 27 João disse assim respondeu João o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada irmãos tudo que eu e você recebemos veio das mãos de quem? do nosso amado Pai Celestial para cada um de nós isso é tão maravilhoso irmãos Deus Ele é tão abençoador nós falávamos no grupo na casa dos nossos irmãos quinta-feira né então estavam recordando das bênçãos do Senhor falamos um pouquinho das suas bênçãos meus irmãos lembra do Salmo 127 versículo 2 que diz assim aos seus amados Ele os dá enquanto dormem irmãos queridos qual é a bênção que você recebe do Senhor quando você está dormindo primeiro é o sono em paz me deita e logo pego no sono porque só tu Senhor me faz repousar com segurança você vai dormir mas vai dormir com segurança porque aquele que te guarda ele não dorme nem dormir tu guarda de Israel o Senhor é quem te guarda irmãos isso é muita bênção para nós mas qual é a bênção quando o teu relógio se está dormindo num gostoso sono ou de repente você está acordado não conseguiu dormir por uma coisa ou outra mas meia noite e um segundo Deus já começa a te abençoar você sabe qual que é a bênção que Ele nos abençoa em meia noite e um segundo sabe qual é essa bênção vamos vê-la abra em lamentações capítulo 3 lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 e 23 né diz assim a palavra de Deus lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 e 23 olha o que a Bíblia diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim aleluia renovam-se cada manhã grande a tua fidelidade você está dormindo meia noite e um segundo um segundo no teu relógio as misericórdias de Deus o Pai já está se renovando sobre a sua vida que é um filho de Deus em Cristo aos seus amados Ele o dá enquanto dorme e muitas outras coisas que Ele nos abençoa nem um descanso tão gostoso tão precioso quando você acorda cedo você não sente cheiro de flor puxa vida que bênção a bênção de mais um dia para a sua vida né você está vivo agora irmãos não se esqueça de uma coisa o pecado freia a bênção de Deus na nossa vida obediência produz bênção a obediência sempre vai produzir bênção enquanto desobediência ela vai de alguma maneira acarretar a maldição agora querido se você responder ao Senhor responder ao Senhor obedecendo ao Senhor obedecendo a sua palavra na suficiência do Espírito Santo você pode ter certeza de uma coisa que você vai ser cumulado de bênçãos lembra de provérbios capítulo 10 versículo 22 lá a palavra de Deus ela diz assim que as bênçãos do Senhor enriquece e com elas não acrescenta dor toda bênção fora do Senhor às vezes a pessoa ela é muito bem aí sucedida materialmente muito abençoada mas essas bênçãos para ele lhe causa muita dor quais são as dores de uma pessoa que recebe muitas bênçãos de Deus e que não tem a vida de Cristo ela não consegue dormir direito ela não tem paz fica preocupada como administrar toda a tua riqueza não consegue dormir ela fica totalmente aquele zelo pelas coisas materiais começa a consumir essa pessoa e ela começa a se adoecer começa a frequentar psicólogos psiquiátricas tomar balbitúricos tranquilizantes para dormir todos os empresários pelo menos a grande maioria que eu conheço que são ímpios tomam remédio para dormir não tem paz é uma agitação muitos cálculos ele sabe que a qualquer momento pode perder a sua riqueza tem medo de ficar pobre estão me compreendendo mas quando Deus provérbios 10 22 que a bênção do Senhor abra lá por favor em provérbios 10 versículo 22 a bíblia é tão clara em mostrar irmãos que a bênção dele ela enriquece e não acrescenta dores ou seja não traz desgosto para o filho de Deus isso é maravilhoso olha só aqui a bênção do Senhor enriquece e com ela com a bênção não traz desgosto não traz dores entende irmãos então isto aqui é maravilhoso porque quando Deus abençoa uma pessoa para que ela seja de fato rica ela também ele também vai trazer contentamento vai trazer paz vai trazer alegria vai trazer sabedoria para administrar os seus negócios com muita paz porque ela vai entender que todas as bênçãos que Deus colocou na sua vida um grande empresário ou ser um homem que tem muitas fazendas um grande produtor que é um filho de Deus Deus vai abençoar ele vai dormir tranquilo porque ele sabe que ele é simplesmente um mordomo do Senhor não um dono daquelas terras porque tudo é de Deus nós somos apenas administradores nem essa roupa que nós temos é nossa tudo é dele tudo pertence a ele nós vemos este mundo nu e vamos voltar nu para ele mas graças ao Senhor que ele nos abençoa com contentamento com felicidade que o que vale é uma benção dupla imagina você ser uma pessoa rica e tem perturbação com suas riquezas ai como é que vai ser amanhã será que vai não o filho de Deus ele está tranquilo porque sabe é Deus quem vai dar a ele sabedoria para administrar aquilo que está colocado no nome dele mas é de Deus o Pai nada nos pertence tudo provém de Deus e Deus vai nos abençoar porque queridos normalmente as riquezas elas trazem para aquele que não é filho de Deus uma certa medida de medo de inquietação a pessoa ela tem depressão ela tem ansiedade ela tem inquietação então ela tem a tendência de morrer cedo né por causa dessas essas coisas todas mas bendito o nosso Deus do céu porque ele é capaz de dar riquezas sem a tristeza sem as dores porque a benção do Senhor enriquece com ela não acrescenta dores ou seja não traz desgosto para nenhum de nós agora queridos as riquezas sem Cristo elas trazem tristeza se vocês deixa eu mostrar alguns versículos para vocês aqui em Eclesiastes capítulo 2 aqui vai mostrar irmãos que as bênçãos ou riquezas sem Cristo elas traz bastante tristeza capítulo 2 de Eclesiastes se você ler aqui a partir do versículo 18 olha que interessante ele vai descrever para nós aqui algo muito importante diz assim a palavra olha só também Eclesiastes 2 a partir do verso 18 também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiquei debaixo do sol visto que o seu ganho visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim e quem pode dizer se será sábio ou estuto contudo ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol também isto é vaidade então me empenhei porque o coração se desesperasse então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria ciência e destreza contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou também isto é vaidade e grande mal está vendo aqui grande mal mas irmãos quando temos a vida de Cristo Deus nos abençoa tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos sejam elas coisas pequenas ou coisas grandes ele abençoa abençoa olha aqui nesse mesmo capítulo deixa eu ler para vocês mais alguns versículos aqui o versículo 22 em diante pois que pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol em que o homem pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol porque todos os seus dias são dores está vendo é dores e o seu trabalho desgosto até de noite não descansa o seu coração também isto é vaidade o homem ímpio que tem muitas riquezas ele tem desgosto e também tem dores que é a mesma coisa agora veja o versículo 24 aqui irmãos nada a melhor para o homem do que comer beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto vi também que isto vem da mão de Deus pois separado deste de Deus quem pode comer ou quem pode alegrar-se irmão separado de Deus quem pode comer e alegrar não tem possibilidade agora continua aqui o versículo 26 porque Deus dá sabedoria isso é bênção para nós é Cristo Deus dá sabedoria conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada mas ao pecador ou ímpio dá trabalho para que ele a junte e a montoe a fim de dar aquele que agrada a Deus está vendo irmãos coisa interessante agora como que nós vamos agradar a Deus como somos agradáveis a Deus porque Cristo que o Pai tem todo o seu agrado habita em nós então irmãos os ímpios trabalham para dar aqueles que servem a Cristo isso não é uma bênção tão maravilhosa para nós isso é precioso demais é muito lindo é muito precioso agora queridos não desejam não desejam bênçãos de riquezas materiais por quê? pois elas vai trazer uma série de problemas deixa eu ler mais dois textos para nós encerrarmos abra sua bíblia irmãos em provérbios 23 23 versículo 4 e 5 não desejem riquezas pois elas trazem grandes problemas provérbios 23 4 e 5 as escrituras assim se expressam não ter fatigues para seres rico não apliques nisso a tua inteligência porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus e aí todo o seu empenho você gastou em algo que é bolha de sabão agora se você é um filho de Deus em Cristo Deus pode te abençoar com muitas riquezas mas irmãos e ele também nos adverte se as riquezas aumentarem não coloque nela o coração entende? não menospreze o Senhor queridos vive uma vida de totalmente derramada aos pés dele mais um texto por favor Eclesiastes capítulo 5 versículo 19 riqueza sem a benção de Deus traz grandes problemas diz assim Eclesiastes capítulo 5 versículo 19 a riqueza que você pode desejar queridos é pela benção de Deus pois ela dá contentamento e paz todas as riquezas que vem com a benção do Senhor para nós ela vai trazer alegria trazer paz vai trazer contentamento para nós olha o que diz aqui Eclesiastes 5 verso 19 quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens riquezas esse bens aqui é bênçãos riquezas e bênçãos e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho isto é dom de Deus isto é uma dádiva isto é uma benção de Deus está vendo quando ele abençoa com riquezas um filho de Deus ele dá prazer dá poder para deles comer e receber sua porção e gozar e usufruir e ter prazer e ter alegria do seu trabalho isto é dom de Deus Salmos capítulo 4 Salmos 4 verso 7 e nós vamos encerrar por aqui Salmos 4 verso 7 a palavra ela diz assim olha que interessante irmãos Salmos 4 7 mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho percebe que o filho de Deus quando a fartura ele é mais alegre do que o ímpio olha deixa eu ler de novo mais alegria mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho que maravilha nosso Senhor irmãos tem 3 benços que a gente não pode esquecer primeiro a maior benção irmãos não existe outra é a presença de Cristo em nós porque nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e as bênçãos decorrentes da presença dele em nós é que nós ele vai nos abençoar com toda provisão ele disse assim não vos inquieteis pelo que a vez de comer beber e vestir são bênçãos que ele vai nos abençoar e outra coisa uma outra bênção também por causa da presença dele é que nós seremos abençoados com proteção o Senhor é quem te guarda o Senhor te guardará de todo mal ele vai nos guardar de toda obra maligna e vai nos levar a salvo para seu reino celestial em Cristo Jesus amém amém